A inserção de uma vírgula, imediatamente após a palavra assim, alteraria os sentidos do texto. Então vamos aqui pegar, né? Olha só a leitura que a gente faz do texto. Vamos aqui observar a entonação que eu vou colocar para você, tá legal? E que se espera na leitura do texto. Imagine uma operação de busca na selva. Sem mapas, binóculos ou apoio logístico. Somente um facão. Assim eram feitas as operações de combate à pornografia infantil pela Polícia Federal até o dia tal. Assim eram feitas as operações de combate. O terror, o assim, ele tem qual valor aqui? O assim, a gente vai observar, assim é um advérbio, correto? Ele é um advérbio que transmite um valor de modo. Desse jeito, dessa forma, eram feitas as operações de combate. Dessa forma. Como ele fez aquela relação? Olha, é como se a gente estivesse na selva apenas com um facão. Tá legal? Dessa forma, era como as operações de combate à pornografia infantil, né? Pela Polícia Federal. Era assim que acontecia. Era dessa forma. Veja só. A questão não fala nada sobre correção gramatical ou incorreção gramatical. Porque ela sabe que se você colocar uma vírgula ou tirar uma vírgula, a gente vai perceber ali uma mudança ou não de sentido. É isso que ela quer que você observe. Se é a mudança ou não de sentido. O que ela quer com você aí? A percepção de que? E a gente falou isso na nossa aula, a gente fala isso na nossa aula de ações coordenadas e na aula de advérbio também. Ocorre que, em algumas situações, o advérbio pode ser emprestado com valor de conectivo conclusivo. Aí nós temos a conjunção assim, então, logo. Beleza? Às vezes, a gente mostrou isso tanto na aula de advérbio quanto na aula de ações coordenadas, o advérbio agora, o advérbio já, eles têm o valor de tempo. Mas, em determinadas situações, eles podem ter um valor de oposição. Concorda comigo? A gente trabalhou isso. Então, o que a banca quis que você observasse aqui é o seguinte. Se eu coloco a vírgula, eu indico para o leitor que eu tenho agora não mais um advérbio que vai marcar o valor de modo, mas eu posso marcar para o leitor que haveria ali um elemento de conclusão, porque o advérbio assim, ele pode ser também utilizado como um conectivo conclusivo. Bom, é só a gente pensar o seguinte. Eu estudei muito, assim, passei no concurso. Logo, passei no concurso. Eu coloco uma vírgula para dar mais clareza para o leitor de que ali nós temos um conectivo de valor conclusivo. Terror, isso quer dizer que a gente tem que colocar uma vírgula, então, para ter o valor de conclusão? Não é isso, tá? Não é isso. A gente tem que perceber aqui o contexto, tá legal? Aqui no contexto, sem vírgula, você entende um valor de modo. Concorda comigo? Desse jeito eram feitas as operações. Se agora eu coloco uma vírgula, veja bem aqui a minha leitura. Imagina uma operação de busca na selva, sem mapas, binóculos ou apoio logístico. Somente um facão. Assim, eram feitas as operações de combate à pornografia infantil pela Polícia Federal. Nesse caso, o que você vai notar aqui comigo? Quando eu falo assim, então, desse jeito, assim, dessa forma, portanto, você nota, então, que cabe aqui a interpretação de um valor conclusivo. Cabe a interpretação de um valor conclusivo. Cabe. Nesse caso, olha, a inserção de uma vírgula imediatamente após a palavra assim, alteraria o sentido do texto, sim, de modo para a conclusão. De modo para a conclusão. É como se você, ao colocar a vírgula ali, você pudesse ter trocado o assim pelo por isso, portanto. Qual é a intenção da banca aqui? Mas terror, poxa, peraí, terror, peraí, peraí, terror. Cara, eu não tenho um advérbio antecipado. Se é um advérbio antecipado, eu não posso colocar uma vírgula nele. Veja, a questão não falou sobre correção em correção gramatical. Ela só sugeriu para você. Vem cá. Muda o sentido. Se você percebe que há mudança de sentido, pronto, é isso que ela queria. Não que, poxa, tem que ter vírgula depois do conectivo conclusivo. Tem que ter vírgula. Ou, se é um advérbio ou assim advérbio de modo, ele não pode ter vírgula depois. Não é isso. Não é correção gramatical. É sobre isso que você está falando. Você entende que ao colocar uma vírgula, sugere para o leitor um valor conclusivo? Era isso que a banca queria. Mas terror, para mim, mantém, olha, eu entendo o contexto com essa vírgula aí. Para mim, eu não entendo o valor de modo ainda. Ok. Mas você percebe que ao colocar a vírgula, essa entonação mostra para a gente a possibilidade de ser uma conclusão? Então, altera o sentido. Entendeu? Mas, para mim, não altera. Tudo bem. Mas, perceba, ao colocar a vírgula, esse assim pode ou não pode ter um valor de conclusão? Pode. Isso muda o sentido. Concorda comigo? Isso, moçada, acontece bastante. O que acontece é o seguinte. Os conectivos conclusivos, muitas vezes, eles vão ser confundidos com o valor de causa, às vezes, com o por isso, por conta da preposição por. A gente, às vezes, pode ficar na dúvida. Tá legal? Dessa forma, cara, eu fiz isso dessa forma. Como você fez? Dessa forma é o valor de modo. Mas o dessa forma é conectivo de conclusão também. Isto é, dessa forma, desse jeito, fizemos a ciência assado. Então, você traduz aí um valor de conclusão. Pode. Cabe um valor de conclusão? Cabe. É isso que a gente tem que observar. Tá legal? Então, nesse caso aqui, o que eu quero que você entenda é que há possibilidade de mudança de sentido? Há. É só isso que a banca queria. Há essa possibilidade? Há. Então, altera o sentido. Concorda comigo? Ah, não, eu não tenho a mínima possibilidade de mudar o sentido. Ok. Tá legal? Ok. Mas isso pode acontecer com o logo. Isso pode acontecer com o agora. Isso pode acontecer com o já. Essa mudança de adverbio para conectivo. Então, o contexto, o emprego de vírgula e tal, vai chamar essa atenção. Tudo bem? Tranquilinho?